A Paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes, da Palavra de Deus. Amém? Deus abençoe todos vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Em nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu tenho aqui hoje uma reflexão da Palavra de Deus para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu já quero convidar você que ainda não faz parte desse canal de reflexão e oração, louvado seja o nome do Senhor, para você fazer parte conosco. Você que ainda não faz parte desse canal e é a primeira vez que você está aqui conosco, já se inscreva no canal, aperte o sininho para receber a notificação do YouTube, compartilhe com seus amigos, sua família, para ouvir a Palavra de Deus. Amém? Sabemos que a Palavra de Deus é o alimento espiritual para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E vamos para a Palavra de Deus. Eu tenho um convite especial. Veja, um convite especial para você, minha jovem, meu jovem, meu senhor, minha senhora, você ainda que ainda não confessou Jesus Cristo como salvador da sua vida. Então, Jesus te convida hoje através do seu Espírito Santo me usando um convite especial. Nós sabemos que tem vários tipos de convite. Tem pessoas que convidam você para ir para as festas, convidam você para ir para o aniversário. É vários tipos de convite que tem nos dias de hoje que as pessoas oferecem para você. Mas será que alguém já ofereceu para você um convite especial para ir na igreja, para ouvir a Palavra de Deus? Será que alguém já convidou você hoje e falou, Jesus te ama, Jesus vai resolver a tua situação, Deus vai dar vitória. Será que já você ouviu hoje? Se você não tiver ouvido, você vai ouvir agora. Então, eu quero ler a Palavra de Deus que fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 10. Eu quero ler o versículo 33, a seguir, louvar-se o nome do Senhor, que diz assim a Palavra do Senhor. Eu vou ler o versículo 32, que fica mais para você entender melhor, que diz assim a Palavra de Deus. Veja, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Veja o que disse Jesus. Versículo 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Glória a Deus. Veja a Palavra do Senhor, veja o que disse o nosso Salvador Jesus Cristo, que é aquele que confessar, qualquer um que confessar diante dos homens, que Jesus Cristo é o seu Salvador, é o Filho de Deus, a Bíblia está dizendo que Jesus está falando que também ele confessará diante do seu Pai, diante dos seus anjos que estás no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que me negar, a Bíblia também está falando que será negado diante do meu Pai e dos anjos que estás no céu. E aí? Fica com você. Pense bem. Você vai aceitar esse convite ou você não vai? Você vai querer esse convite especial para você ou você não vai? Porque sabemos que o mais importante na sua e na minha vida não é os bens materiais, não é o seu dinheiro, não é os que você conquistou aqui na Terra e eu. O bem mais precioso que nós temos na nossa vida é a nossa salvação. Louvado seja Deus. Acima de tudo, na nossa vida é Deus. A salvação é Deus. Segundo a família, se você está nesse objetivo, meu querido, você está no objetivo certo. Então, você que ainda não aceitou Jesus Cristo como salvador da sua vida, da sua alma, eu quero te fazer um convite especial. Aceite Jesus Cristo como salvador da sua alma, porque Jesus Cristo está voltando e não vai demorar. Amém? Porque Ele é a paz, Ele é o amor, Ele é quem consola, Ele é quem perdoa os pecados e batiza com o Espírito Santo. E ainda dá a vida eterna e ainda prospera você aqui na Terra, enquanto você estiver aqui, eu, em nome de Jesus. Então, você aceita esse convite? Comente aí nos comentários. Deus te abençoe e fica a todos na paz do Senhor. E até mais! Deus te abençoe e fica a todos na paz.